Vambora! Todo menino é o rei Eu também já fui rei Mas foi despedida Todo menino é o rei Eu também já fui rei Mas foi despedida Em cima do mar Vai no céu Eu naveguei Só em paz Não encontrei O amor que eu sou Nos teus tempos de menino Olhe menino Menino sonha com coisas Que a gente quer se não veja mais Todo menino é o rei Eu também já fui rei Mas foi despedida Todo menino é o rei Eu também já fui rei Mas foi despedida Todo menino é o rei Todo menino é o rei Eu também já fui rei Mas foi despedida Todo menino é o rei Eu também já fui rei Mas foi despedida Eu pedi permissão ao maestro a B Nós iríamos emendar Mas ia ficar feia a segunda música Nessa aceleração Mas foi rio dória Assim o baiano A música do baiano Eu tenho que puxar uma ancha É mais Não, boa Filha, baixo, fiquem aí Tempo, ei, 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 ei Tempo, ah, ah, ah Tempo, me disse que só com o tempo A gente chegará Tempo, ah, 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 ah Tempo, me disse que só com o tempo A gente chegará Com o amigo, meu querido Tem a glória linda de óculos Esqueceu o tempo, tem Lugar e hora marcada Chegou o lugar primeiro E o tempo mais atrás Esperou sempre a lembra e cansou Finalmente a... Tempo, erê, 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 erê Tempo, ará, ará, ará Tempo me disse que só com tempo A gente chega lá Tempo, erê, 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 erê Tempo, ará, ará, ará Tempo me disse que só com tempo A gente chega lá E o exemplo este é o mundo Sobre o tempo viajante No amor, no dia a dia Na saudade no batente Veja a fruta que madura por processos Não normais Não tem a cor, nem o cheiro Nem sabor das naturais Amor! Tempo, erê, erê, erê Tempo, ará, ará, ará Tempo me disse que só com tempo A gente chega lá Tempo, erê, 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 erê Tempo, ará, ará, ará Tempo me disse que só com tempo A gente chega lá Tempo me disse que só com tempo A gente chega lá A gente chega lá A gente chega lá A gente chega lá Uma história pra vocês Mas ela entrou tão bonita Ela começou tão bonita na introdução Mas essa música tempo, erê Na maratona desse evento Eu conheci uma pessoa hoje Que nos acerviu assim com o carro dela E coincidentemente eu perguntei a idade dela E ela disse Eu tenho 48 anos Eu sou de 76 E foi meu pé direito no Rio de Janeiro Quando eu comecei com o Roberto Ribeiro Poxa, como é que pode? 48 anos atrás E eu tô aqui, meu Deus Com esse carinho de vocês Obrigado Eu costumo dizer Eu costumo dizer Que a minha vida Na música É um paralelismo Tipo assim De Cristo Quer dizer Antes de Cristo Depois de Cristo Antes de Cristo Roberto Ribeiro Depois de Cristo Zeca Pagodinho Então agora eu vou cantar mais uma Que Zeca gravou Nossa Que Zeca gravou Fui preciso perder pra fazer que eu te amo, viu? Saber que não posso viver sem você Vem correr nos meus braços e estão te esperando Com a mesma emoção de quando começou Eu te prometo Achar um jeito pra não mais te fazer chorar Te dar meu dan, o meu carinho, o meu amor Sem paz Quanto mais o tempo vai passando eu vou Sem a paz que tinha junto a este amor Hoje sei quando faz Vem pra minha vida Corra atrás Pra curar Essa torferida Vem matar Vem matar a saudade Amor, dito Amor, dito Amor, dito Amor, dito Saber que não posso viver sem você Vem correr nos meus braços e estão te esperando Com a mesma emoção de quando começou Que eu te prometo Achar um jeito pra não mais te fazer chorar Te dar meu dan, o meu carinho, o meu amor Sem parar Quanto mais o tempo vai passando eu vou É a paz que tinha junto a este amor Hoje sei quando faz Vem pra minha vida Vem matar Vem matar a saudade que está me matando Amor, dito 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 E o amor tem sempre Lindo! Laira, 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 laira Laira, laira, laira Vai, laira, laira, laira Laira, laira A música que eu vou cantar agora, meu primeiro parceiro aqui no Rio, veja só, mas essa ligação, São Paulo tá abrindo o coração pra mim, agora eu vou ficar com medo daquele frio, né, agora eu cheguei aqui, trouxe a cavalo, eu tô todo mundo debochando, Salvador tá fazendo mais frio que São Paulo, como é que foi? E essa, primeiro lá no Rio foi Zé Luiz do Império, Tempoê, todo menino rei, e depois Jorge Aragão, mas veio Dudu, veio Zeca, daqui a pouco eu vou cantar uma música minha com o Zeca, Uma vez essa festa eu fiz com Jorge Aragão, meu Jorginho do Coração, tomara que você me ajude, hein? A saudade bateu no coração, naveguei na correia, muita recordação, coloca a vontade, É me dar nova coxa de algodão, e aquecer nosso amor pra se curar, no frio da solidão, saudade, a saudade bateu no coração, Quando eu solta o coração, na pequena corrente da recordação, na pequena corrente da recordação, O álcool é vontade de recomeçar, temer na nossa coxa de algodão, Aquecer nosso amor pra se curar, no frio da solidão, saudade, a saudade, o sol agora infelizmente, Analisei sua importância no meu mundo Quando a falta você faz em mim viver Porque o bem haverá de pedir ao sorrir O jeito de não ficar sempre a chorar E o fim justifica o medo Você deve perdoar O bem haverá de ter de não sofrer O jeito de não ficar sempre a chorar E o fim justifica o medo Você deve perdoar A saudade batendo o coração A saudade batendo o coração A saudade batendo o coração Pede pra parar Em 92 o Burcu Rata me deu um presente espetacular E na sequência eu canto a minha primeira parceria com o Zeca Vamos que vamos Quase mais uma vez com um pouquinho Vamos embora Quero ver quem sabe essa coisa Não me lembro mais Não me lembro mais O rosto daquela mina Não me lembro mais Não me lembro mais O rosto daquela mina Não me lembro mais Não me lembro mais O rosto da O rosto daquela mina Não me lembro mais Não me lembro mais Não me lembro mais O rosto daquela mina Não me lembro mais O rosto daquela mina Se sentir saudade é morrer aos poucos loucos fora da realidade, se tivesse dó a dó, você voltaria a dor, e se tivesse dó, se tivesse dó a dó, você voltaria a dor, e se tivesse dó. Não há flores no jardim, como a sua nasceu de lá, os cedos de solsitim, tudo é triste ao meu redor, o meu lar eu mude e fiz, bebi, me esqueça, me melhore, perdi, vão ser em mim, se você tivesse dó, eu renasceria se você tivesse dó. Se tivesse dó a dó, você voltaria a dor, e se tivesse dó, se tivesse dó a dó, você voltaria a dor, e se tivesse dó. Não, 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 não. Deixa comigo, hein? Eu tenho direito pra rodar também. E fazer com meu coração Paixão chegou sem dizer nada E esse bom pro meu viver Dono da dor Não tem jeito não Só quem amou pode entender O poder de fogo da paixão Por quê? A realidade é cura Mas é indesegura Ninguém pode imaginar o que não viver Não queria Queria felicidade Não dá pra imaginar O medo dessa lua bonita Me faz deixar Eu não sabia Eu não sabia, Senhor Das artes e manhas do amor Caio nas carros Descendo o sangue Tá doendo Tá doendo Tá doendo demais Enchendo com minha paz Amarga e coiseta Eu não sabia Eu não sabia, Senhor Nas artes e manhas do amor Caio nas carras Descendo o sangue Tá doendo Tá doendo demais Tá doendo demais Enchendo com minha paz Amarga e coiseta O que fazer com meu coração Querê, 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 querê Mas não chegou sem dizer nada Querê, querê, querê E esse mal no meu viver O poderê O portador sabe quanto dói Tem jeito não Só quem amou pode entender O poder de fogo da paixão Por quê? Quer ouvir? A realidade é dura Mas é a índice cura Ninguém pode imaginar O que não viveu Não, não queria Querê a felicidade Não pode apaixonar O momento desse amor bonito Como que vamos me amar? Eu não sabia Eu não sabia, Senhor Nas artes e manhas do amor Caio nas carras A sedução Tá doendo demais Tá doendo demais Mexendo com minha paz Amarga e coiseta Eu não sabia Eu não sabia, Senhor Nas artes e manhas do amor Caio nas carras A sedução A sedução Tá doendo demais Tá doendo demais Mexendo com minha paz Amarga e coiseta Eu não sabia Uma prova de amor Uma prova de amor Eu não sei precisar Uma prova de amor Eu não sei precisar Quem sabe assim Vou saber todo o bem Que tem dentro de mim Uma prova de amor Pra ver sua razão Aprender se importar Faço tudo Faço tudo pra ser merecedor Faço tudo pra ser merecedor Eu tiro até a água do deserto Eu tiro até a água do deserto Meu coração está tão certo Que vai ser o dono deles Existia tristeza em meu olhar Existia tristeza em meu olhar Eu era uma folha solta ao vento Sem vida, sem cor Sem sentimento Até seu perfume Manda que eu faço Manda que eu faço o meu Pese que eu mando parar Manda que eu faço de tudo Meu amor pra te agradar Manda que eu faço o meu Pede que eu mando parar Manda que eu faço de tudo Só pra não te ver Uma prova de amor Uma prova de amor Eu dou se você quiser Uma prova de amor Eu dou nos tempos que eu sou Uma prova de amor Eu dou Quem sabe assim Você vê todo bem Que tem dentro de mim Uma prova de amor Aprendi esse quadro Aprendi esse quadro Aprendi esse covarde Faz o futuro Faz o futuro Faz o futuro Pra ter você por perto Faz o futuro Pra ser de esse lequeiro Livro Eu tiro Eu tiro até a água do deserto Meu coração Mas tá tão certo Eu tiro até a água do deserto Eu tiro até a água do deserto Eu tiro até a água do deserto Manda que eu faço o meu Pede que eu mando parar Manda que eu faço de tudo Só pra não te ver Só pra não te ver Eu tiro até a água do deserto 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 Eu tiro até a água do deserto